Gente, carnaval tá chegando, aquela época do ano que a gente pode se jogar, a gente pode usar fantasia. E pra incrementar a nossa fantasia, a gente vai fazer uma make super top hoje. Por isso estamos aqui com o Marcelo Dias pra dar uns toques pra gente, não é verdade? Isso. Pra uma make bar. O que a gente vai fazer? Bem, pra gente começar, eu vou possivelmente usar glitter. Então pra prevenir um pouco, pra não cair, se cair embaixo, eu ter uma possibilidade de remover, eu faço uma camada de base ou corretivo, um pouco pesada. Eu pensei em fazer uma coisa quente, então eu pensei em usar um vermelho e dourado. Eu gosto. Então, nesse primeiro momento eu tô colocando um pouco de laranja, né? E a maneira mais legal de fazer isso aqui é depositando, fecha. Assim, ó. E é importante a maquiagem de carnaval dourar, né? Sim. Que a gente vai pular, a gente vai transpirar. Exatamente. Também depositando. Com o mesmo pincel, não precisa ser uma coisa fina, porque o acabamento a gente vai dar depois. Troquei o pincel, né? Se a gente precisar voltar pro laranja, você não... Eu tenho coisa. Aqui eu vou usar o vermelho como se fosse... Se eu estivesse fazendo uma maquiagem de marrom e preto, aqui seria o lugar do preto. Então eu vou pegar o marrom, pra entrar. Não sei se tá bom pra perceber, mas é só do canto, olha pra fundo, gente. No cantinho. E aí ele vai fundindo com laranja. Agora do glitter. Todo glitter, todo pigmento brilhante, eu uso o cotonete com um pouquinho de spray de cabelo. Ó, tá vendo como eu consigo tirar o glitter dessa parte que eu coloquei a base mais forte? Agora vamos lá. Eu vou colocar uma camadinha de rímel de máscara de cílio. Cílio dela, natural. Nós vamos usar esses dois bestiços? Ótimo. Carnaval, né? Eu vou fazer um pouquinho de eyeliner no início do... O eyeliner seria o delineador. Eu tô usando preto só no comecinho, tá? Tá. É um momento delicado também. Exatamente, é. Mas eu só faço na parte interna até o cílio. Tá. Só pra não ficar... Só pra dar liga, né? Exatamente. Com os cílios postiços. Isso aqui já é um... Tipo um upgrade, né? Se você... Mas encontra na farmácia. Também. Nessa época de carnaval você encontra muitas coisas dessas, assim... Aí eu tirei uma grande parte do glitter que tinha embaixo, caída. A gente vai... Eu vou aproveitar essa base de transe. Ó, que é a transe. Eu peguei a minha transe e torci, ó. A mesma coisa que eu fiz, torci aqui e deixei a ponta sozinha. Também não precisa ficar preocupada com acabamento, se tá muito limpinho. Tá. Tá. O que te sobrou? Use a sua criatividade. Use a sua criatividade, exatamente. E nem precisa estar fantasiado teoricamente, né? Não necessariamente a gente precisaria de uma roupa, uma coisa... Exatamente isso. A gente já tá aqui, olha. Você pode... Bom, eu acho que é isso, né? A gente tem muito. Tá lindo demais. Obrigada. Então arrasem, gente. Bom carnaval pra vocês. Aproveitem muito. Obrigado. Obrigado.